Olá, alunos! Estamos de volta aqui para a resolução de mais uma questão de informática. Como sempre, vamos à leitura da questão. Realizar uma navegação de forma segura na internet é fundamental para preservar o bom funcionamento do sistema computacional e as informações sigilosas. Quando se requer segurança, utiliza-se na navegação protocolo mais seguro. Observa, protocolo mais seguro identificado por um cadeado na barra de endereços do navegador. Nesse caso, letra A. A verificação da existência de vírus na página da web acessada. Bem, quando nós acessamos uma página da web usando um navegador e na barra de endereços aparece um cadeado, será que isso indica que houve a verificação da existência de vírus na página da web acessada? Não. Esse cadeado e o uso de um protocolo seguro aqui citado, nada tem a ver com a questão de ter ou não ter vírus na página da web acessada. Não é essa a resposta. Então, o cadeado não tem uma relação com a existência ou não de vírus de computador quando aparece aquele cadeadinho lá na barra de endereços do navegador quando nós acessamos algum site. Então, nada tem a ver com vírus. Letra B. Apenas usuários cadastrados na página da web têm acesso. Errado. Tem páginas da web que não exigem cadastro e mesmo assim usam um protocolo seguro e aparece o cadeadinho. Portanto, o cadeado não é um indicativo de que apenas usuários cadastrados podem acessar aquela página da web. Errado também. Letra C. Os arquivos acessados requerem senha para abrir. Também errado. A existência do cadeado não indica que um arquivo acessado através daquela página requer ou não senha para abrir. Não é essa a razão do cadeadinho que aparece junto à barra de endereço. Letra D de Dinamarca. A troca de dados entre o navegador e o servidor é criptografada. Olha, observa aí, pessoal. Aí a resposta é correta. Já vou marcar ali letra D de Dinamarca. Porque quando se utiliza um protocolo seguro para acessar uma página da web, como por exemplo, o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, HTTPS, aparece um cadeadinho na barra de endereço. E esse cadeado é o indicativo de que os dados estão sendo transferidos entre o computador do usuário e o servidor de forma criptografada, codificada, garantindo assim o que chamamos de confidencialidade ou sigilo da informação na medida que essa informação trafega entre o servidor e o computador do usuário. Portanto, a resposta da identificação de um protocolo seguro e a existência de um cadeado na barra de endereço é um indício que a troca de dados entre o navegador e o servidor está criptografada, está codificada e por isso tem um nível maior de segurança. Resposta certa, então, letra D. Tem protocolo seguro como HTTPS e tem cadeado? Isso significa criptografia na transmissão dos dados, repetindo, entre o navegador que o usuário utiliza no seu computador e o servidor que é onde aquela página e os dados estão armazenados. A letra E dizia apenas navegadores certificados são utilizáveis? Não, o navegador é o navegador que o usuário tem para acessar aquela página da web, independente se ele é certificado ou não. Ok? Bem, pessoal, sem dúvida nenhuma, aqui então a resposta é a letra D de Dinamarca. Não esquece mais, usou o protocolo seguro, apareceu o cadeado, isso é um indício que os dados estão sendo transmitidos de forma criptografada no acesso àquela página da web, usando aí o navegador, ok? Se gostou do nosso vídeo da questão, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos! Tendo para todos!